Prontinho. Nossa, essa faxineira trabalha muito bem, mas ela acabou o serviço muito rápido. Não, ela tá pensando que vai ganhar meu dinheiro assim fácil? Pois é, vou botar ela pra me ajudar na ceia. Trezentos reais não dá sem árvore, não. Vou dar uma enrolada nela até dar mais tarde pra ela ficar aqui pra me ajudar. Ah, então ela quer me colocar pra ajudar na ceia. Hum, tá bom, gente. Então, Pato Donato, como a senhora viu, eu terminei já todo serviço. É, eu vi, você andou rápido, menina, eu tô aqui abismada e trabalha super bem. É, né, é assim, não é nem que eu tava trabalhando. Mas como a senhora pediu, assim, com urgência, né, de preferência hoje, aí eu vi limpar e terminei. Ah, vem aqui que eu quero te mostrar um negócio aqui que ficou faltando. Ó, aqui tem umas manchinhas, sabe, aqui ó. Pode dar uma olhada que eu quero que você tire. Tá, mas eu não tô vendo manchinha aqui nenhuma. Aqui, meu bem, dá uma olhada, olha bem pra você ver. Tem umas manchinhas. Eu não tô vendo manchinha nenhuma. Agora, se tiver uma lupa, se a senhora me der pra eu ver, de repente eu encontro. Agora, olhando assim, eu não tô vendo nada, tá tudo limpinho aqui. Tinha umas manchinhas aqui, mas eu tirei. Tá, tá tudo perfeito, como a senhora pode ver. Não, tá bom então. Mas vamos fazer assim, já que você acabou cedo, tem como você me ajudar pra gente limpar a ceia? E você fica... Patrô, a senhora me convidou aqui. Foi pra eu fazer a limpeza da casa, né? Pra xinar. Então eu vim no domingo, que eu não costumo trabalhar no domingo. Mas como a senhora pediu, falou que era de urgência, então eu vim. Agora, se fosse pra eu fazer comida, ajudar na ceia, eu acho que a senhora tinha que ter me dito. Pra eu poder me programar. Agora, depois que eu termino a faxina, a senhora vem me dizer que é pra eu poder ajudar na ceia. Não tem condições, porque eu também tenho que fazer minha ceia, né? Desde quando vocês têm ceia? Bom, desde sempre. Pode ser que não seja uma ceia igual dos ricos, mas a gente faz do nosso jeito. Tem que a gente faz uma carminha assada, uma maionese, o que dá pra uma sobremesa, né? Agora, se a senhora me der licença, eu preciso ir embora. Eu espero que a senhora me acerte direitinho, porque eu preciso ir, tá? É uma pena, tá? Eu fiquei tão chateada. Eu vou te acertar. Tá bom. Não dá pra eu ficar, porque se a senhora tivesse programado comigo antes, o que foi combinado pra fazer aqui, eu já fiz. Seu dinheiro está lá na cozinha. Feliz Natal. Obrigada, igualmente.